Agora aqui não dá, porque é... Um treito aqui, que está vindo da lagarada... Mais espetacular! Nós chamámos-nos o Santo Dário do Miscatel, porque é aqui então que se guarda a herança da Catandruia. O nome desta quinta é o Luís Barros, e o Luís Barros é a 6ª geração de produtores do Miscatel. E aqui então guardámos o primeiro conselho, com capacidade de 20 mil litros, temos guardado o mosqueteiro do pai do Luís, e o Miscatel está ali dentro de 50 anos de vida. No segundo e terceiro conselho, temos guardado o mosqueteiro do avô do Luís, com 70 anos de vida. Num quarto e no quinto... Já não tem nada, já se cumpriu! Mas é aqui nestas duas fifas, se guarda a música desde mais antigo, do VISA.UIS, com perto de 100 e 50 anos. São estas duas fifas, se acredita, que é o Miscatel mais antigo do país. E por norma esta família, só abre esta fifa aqui no trono, uma vez ao ano. Não é hoje, pois desculpa. É no domingo do Pasco. No domingo do Pasco, quando o Sr. Padre entra aqui, a primeira coisa que faz é olhar para a fifa, para ver se ela está aqui está. Porque é neste momento que tem de subir, e o primeiro cálice é para o Sr. Padre. É a tradição de dar de subir aqui na casa do Sr. Padre. Neste momento, o Sr. Padre falou um bocadinho, mas rapidamente pega na água venta e, ala-lui, 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 não é claro, não é claro, não é claro. Abençoou esta casa por mais do mar. Neste momento de festa também tiram-se quatro garrafas desta fifa. São sempre garrafas de meio-mundo. E as duas garrafas vão para a leilão. O dinheiro da primeira vai para a luta contra alguém. O dinheiro da segunda vai para a associação que é esse, para proteger os penílios em Portugal. As outras duas é para pegar a linha de família. Às vezes só vai para nós funcionarmos. Provámos muito bem. Falando em bom português, não é tão fácil guardar mosquetel ou vinho do Porto em tantos jardins e madeiras como nós. Não é só por causa do Sr. Padre. É por causa mesmo da pipa. A pipa bebe mais que um homem. É o ditado que nós temos e é bem verdade. Se repararem, está sempre a pingar, está sempre a respirar. Há países que chamam a parte dos anjos. Portanto, bebem que os anjos bebem a pessoa do vinho. Se repararem aqui no teto, temos um bom exemplo. Na parte onde temos mais rico, está mais curto que esta parte. Aquilo então é o alto levo. Então, o segredo que nós usamos aqui para conservar o cheiro de os movimentos, como nós chamamos aqui. É por causa.